Uma hora de televisão pode mudar toda a história. Três mulheres e um cachorro. Isso nunca existiria num estúdio da BBC quando eu comecei. As acusações contra Jeffrey Epstein incluem seu amigo Príncipe Andrew. Sam, vamos começar a pressionar o palácio. Eu quero isso pra nós. Faça dias atrás de uma história que nunca vamos conseguir. Esse é o trabalho. O meu trabalho é agendar pessoas pra quem não é só ligado. Bom dia, gente. Você tem um problema que nunca termina. Estamos analisando opções. Tem uma grande diferença. Eu nunca fui contrabandeada pra um palácio na vida. Se eu der uma entrevista, a questão é por que você? Com todo respeito, sabe como as pessoas veem o senhor, né? Por que não fala um pouco? Andy Safadão. Com todo respeito? Mudou tudo. O FB vai invadir a casa do Epstein. Não dá pra ficar em silêncio. Sala de visitas sul. Duas cadeiras a dois metros uma da outra. Parece faroeste. Faça isso direito. Se escorregarmos, se cometermos erros, se usarmos o tom errado, o assunto não vai ser ele. Vamos ser nós. Vossa Alteza Real. Amanhã à noite, em uma edição especial, vamos ouvir a palavra do Duque em pessoa. Eu achei que tudo fluiu muito bem. No mundo todo, em todos os jornais, programas e canais de notícia, essa é a história. Sai daqui! Essa história só vai aumentar de tamanho. Essa entrevista, ela importa? Importa sim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma